Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2012 para o segundo semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 2. A questão diz assim, o gráfico abaixo ilustra a posição de uma partícula em função do tempo. A relação correta entre as velocidades escalares instantâneas, VA, VB e VC, nos pontos A, B e C, respectivamente, é. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, como o gráfico é espaço sobre tempo, essa reta ou essa curva, ela é a curva da velocidade. Beleza? Então, a gente pode dizer o seguinte, que quanto maior a inclinação da reta, ou seja, maior o coeficiente angular, maior vai ser a velocidade do móvel. Então, pensa comigo o seguinte, se a gente for ver, o ponto A e o ponto B, eles estão na mesma situação, ou seja, na mesma inclinação. Porém, você tem que notar o seguinte, o A está para baixo e o B está para cima. Então, eu posso dizer o seguinte, que a velocidade de A é uma velocidade negativa. E a velocidade de B é uma velocidade positiva. Entendeu? Apontando para baixo é negativa, apontando para cima é positiva. Agora, olha o C. Se tu notar, o C, a inclinação dele é muito pequenininha. Então, a velocidade de C, ela também é uma velocidade, vamos botar assim, a velocidade de C é uma velocidade positiva. Só que o maior coeficiente angular, ou seja, a maior inclinação, está em B. Então, eu posso dizer o seguinte, que a velocidade de A vai ser menor que a velocidade de C, porque a velocidade de A é negativa e a velocidade de C quase zero. E depois, a velocidade de B, que é a maior de todas. Aí, se a gente for ver, V A menor que V C, menor que V B. Resposta, letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.